Galera, antes de começar o vídeo, mano, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, você está ligado que ela já está inaugurada, já tem uma semana, e tem vários produtos esgotados, mano, não te esquece de ir lá e já garantir o seu. Temos agora fone de ouvido sem fio, mano, Bluetoothão, que mostra ainda o valor da carga aqui, quanto tem de carga. Ele parece muito com a AirDots, né, da Xiaomi, por R$99,00 ou 6x sem juros, e o frete grátis pra todo o Brasil, mano. Então corre e já vem buscar o seu XG8 TWS, demorou? Vambora pro vídeo. Fala, galera, o AirConsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed, Most Wanted aqui, mano, e hoje eu estava empolgado, tá ligado? E já fiz as Milestones e já fiz o prêmio todo, eu fiz 100 mil a mais do que o prêmio, porque, mano, eu fiz uma fuga insana, só que infelizmente não consegui gravar pra vocês, demorou? Mas vamos aqui, mano, temos que pegar 5 eventos pra ganhar desse camarada, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, deixa o like, demorou? Porque, mano, eu ainda tô sendo perseguido pela polícia, então o bagulho vai ficar louco, demorou? Vambora, mano, pra primeira corridinha, vamos ver o que é que dá, partiu. Eita, nós, tem Supra, hein? Mano, esse Supra, meu, tá esquisito, né? Tá cabuloso, tá cabuloso pra fugir dos homens, ele tá muito top, tá ligado? Vambora, vamos ver como é que tá de corrida, né? A corrida eu não testei ainda, mas de fuga, mano, nossa, esse nível 13, campeãozinho nível 13, deu conta não, tá? Vambora, vamos atrás daquele outro ali, ó. Vamos atrás daquele outro ali, que eu tô sentindo, que nós vamos ganhar esse daqui também, hein? Tô não, tô sentindo não. Eita, garotinho, hein, amigo? Aí não, garotinho não. Mano, esse, eu peguei a manha de jogar com esse Supra, porque ele tá muito gostoso, velho, muito gostoso mesmo. Eu vou trocar a cor dele, colocar uns equipe de novo. Nossa, cara, jogou o Palen agora. Vamos por equipe de novo, sei lá, mano. Vamos dar umas paradas diferenciadas aqui. Vamos passar por aqui por baixo, será que dá? Nossa, cara. Os caras subiu. Vambora, vamos tentar pegar, hein, mano. Vamos tentar pegar. Nossa, os Milestone aqui agora, eu fiquei felizão demais, mano. Eu consegui fugir bonito. Vambora. Eita, nós. Já temos que pegar o Baron, né, mano? Eu acho que eu troco esses Supra pelo post dele. O post dele é muito fofo. O post dele é muito da hora. Nossa, senhor. Quase. Vambora. Vamos atrás. Mano, os caras tá andando, viu? Os caras tão andando e ele é pouco, não. Tá andando é muito, velho. Saiu e o Renozinho aqui, mano, ó, brincando de força. Vamos lá. Vamos ver se eu pego, hein, mano. Eu acho que eu não dou conta, não. Eu acho que meu Supra não tá dando conta da potência que esses caras tá, tá ligado? Tamo aqui, tamo aqui, pertinho. Tô pertinho, tô pertinho. 90% Passei. Passei no final, mano. Não, cê tá de sacanagem. Cê tá de sacanagem que eu passei no final essa daqui. Caramba. Jogamos bonita, hein. Jogamos bonita. A primeira foi de boa. A primeira foi as pampas. Vamos pegar uma aqui, mano. Vou pegar um de pedágio. Vou pegar esses pedágio, que é o mínimo. O mínimo de polícia possível, porque, mano, nós estamos nível 3. Eu acho que a gente não consegue sair de novo, tá ligado? Vamos lá. Eita, berg. O cara tem carro ali também. Véi, consegui sair, belezinha. Consegui sair, saindo. Consegui sair, saindo, tá ligado? Já passei pouco dos caras. O cara doidão ali, ó. Notícia ou não. Notícia ou não. Tá pesada ali, meu irmão. Não, aquela ali no finalzinho, ganhei, hein, velho. Que doideira. Eu, eu tô meio, eu tô meio preocupado com o Baron, galera. É o Baron, para quem não sabe, é meu carrasco, velho. Toda vez que eu pego ele, eu simplifico, tá ligado? Vamos na humildade com ele. Bonitão, um pouco ligado. Tipo assim, que é o máximo que a gente pode fazer. Opa, achei um lugarzinho que vocês não acham, hein, nego. Essa aqui, esse aqui é o melhor que tem, ó. Nossa senhora, agora eu fui o primeiro passo demais. Ó, o Tyson tá fora, hein. Rapaz, o Kaiman, o Kaiman S já conseguiu pegar ele aqui já, mano. Tá maluco. E olha que eu fiz um bagulho esquisito ali mesmo assim, se eu fosse que eu pegava. Ó, que isso. Mata, mata, hein. O Tyson já foi pra vala. Vou ter que esperar na melhor aqui. Na melhor eu vou, hein. Aqui, ó. Eles não pulam por aqui, eu vou pular aqui, porque eu sou neném não, tá ligado? Aqui eu já vou direto. Eu já faço essas curvas tudo direto. Ah, não capota não, pelo amor de Deus. Levanta. Aí, pô. Nossa senhora, mano. Aí, eu acho que deu bom ainda. Deu bom. Assim, mais ou menos, né. Tamo em primeiro ainda. Pai amado. Ali eu caí feio demais agora. Caí parecendo um pedaço de... De cocôzinho. Vamos lá. Deixa eu pegar essa parte aqui, que essa parte aqui também é boa. E vai acelerando tudo. Vamos embora, mano. Primeirão. Não é possível, né. Não é possível que essa aqui nós não leve, velho. O ruim que ele se sufre, tem hora que ele vai muito de lado, velho. Muito de lado mesmo. Extraçãozão na traseira e já viu, velho. Nossa. Os caras tão na bota, velho, mano. Tá vindo. Pai amado. Essa aqui eu tenho que levar, velho. De um jeito, ó. Última curva. Os caras tão na minha bota, velho. Mas essa curva aqui, ó. Perfeitinha. Beleza. Mais uma. Garantia é a última. Kaiser foi pra vala. Agora só eu e mais um mano. Agora é saber o que vai dar. Mata-mata aqui é doido, né. Ele passa na minha frente aqui, ó. Vai pro caimã, mano. Caramba. Gente, o Ozon levou o caimão pra fora, velho. Fabuloso, hein. Vamos lá, então. Vamos ver se... Ó, ó. Charlatanice. Não vale isso não, hein. Ó, o cara usando a charlatanice comigo. Eu acho que a curva dele foi melhor. Foi não. Tá na minha bota, velho. Tá na minha bota. Vambora. Caramba, velho. Se eu tô tomando atenção com esse cara, mas... Vou dar um nitro aqui, velho. Vamos ver se eu pego com nitro aqui. Nossa. Ótimo. Fiquei com medo, mano, de... Eu caí de lado de novo aqui, gente. Aí, ó. Agora sim, velho. Agora nós pegamos bonito. Agora nós levamos. Não tem nem o que fazer. Olha a distância que ele tá da gente. O Supra tá reinando, galera. O Supra tá reinando. Suprão, desde que eu peguei o Supra do 13º, eu não larguei mais, não. Bora. Mano, eu bato de frente com o caminhão, mano. Aí ele dando de lado, você viu? Vai gostar de dar de lado assim lá longe. Se você não presta atenção nele, ele roda, velho. Vambora. Você tenta aí, ele vai dar... Ele é bom de... Eu gosto de... Só que se você angular muito, mano, ele te leva pra vala, tá ligado? Eu bora. Vou parar com o Karma. Ah, garantir, né, velho? Garantir mais uma. Mais um mata-mata aqui. Mais um mata-mata pra gente sentir o drama. Vamos lá. Partiu. Ó, tem Viper aqui, mano. O Mercedes, o Subaru. É sacanagem, velho. Mata-mata aqui, eu preciso tomar cuidado. E por que esses caras não jogaram, velho? Bom, o povo de tudo, o cara bateu o campo que é nós lá. Vambora. Pelo menos nós estamos garantindo a primeira volta. Ó o outro. Passou pelo outro lado que eu não podia. Aí eu já vou assumir a segunda posição. Beleza. Vai, bola. Vamos dar uma rampada aqui. Cinematográfica. Ah, moleque. Aquela rampagem cinematográfica. Já pega logo o porte. Vamos atrás do Viperzão que sai como. O Viper tá achando que tá na Disney, tá ligado? Vambora, mano. Vamos atrás dele. Cara, eu também sobe isso aqui. Parece um satanás, velho. Tá maluco, hein? Oi, hein? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Pega assim sem nem falar nada. Mano, esse aí que bateu, velho. Como assim, transição? Vamos atrás. Eita. Aê, é bom que todo mundo bateu. Ponto, virou uma surba só. Aí eu vacilei. Aí eu vacilei. Vacilei, vacilei. Nossa, ele é feio agora, mano. Nossa. Será que eu pego ainda, mano? Acho que essa daqui já era, hein? Não ia falar não, mas... Caramba, velho. É, não é possível que essa daqui eu vou perder, mano. Corrindo atrás igual um... Aê, cheguei. Não vou que o Supra faz curva, velho. Meu Deus do céu, velho. Haja coração. Ai, eu não fiz isso, não. Deu bom ainda, deu bom ainda. Nossa, se o cara tiver curva ali, eu tô ferrado. O Supra tá arrancando tudo ali pra cara dentro. Bateu, bateu. Vem cá, vai. Mano, passei no Supra. Passei no Supra, hein? Você tá maluco. Passei no Supra, velho. Agora é garantir. Tentar garantir. Ó o Viper, mano. Não tem passo, não, velho. Como é que esse carro tá, só? Ó, bom que eles passaram por fora, eu passei por dentro. Garantir a primeira colocação. Aquele voo cinematográfico. Eita, noz. Meu Deus do céu de acoração. Você só vem aqui no canal Microsoft. O canal de deterimento automobilístico. Dos games. Você tá maluco, mano. Olha isso, velho. Ó o Subaru me cutucando aqui, mano. Ah, nem, velho. Os caras não me dão paz. Hora nenhuma do jogo, velho. Ó o Viper vindo agora com tudo. Ligou o Luto. Aê, eu vou fechar mesmo, que eu sou sujão. Se eu não fechar, você... Você me rebenta, velho. Vou descer isso aqui, velho. De casa, gente. Quem sabe? Aqui, ó. Bate. Só o Subaru, velho. O Subaru passou por dentro. Ferrou, hein, velho. Olha eu indo pra bala aí, a toa. Aquela curvinha ali, mano. Até hoje eu não consigo fazer ela perfeita. Tem mais uma volta pra eu tentar fazer ela perfeita. Eu tô junto, tô junto, tô junto, tô junto. Tô junto. Passei, passei. Eu sou cabuloso mesmo. Sou vida louca. Tá maluco, mano? Aí de coração. Não, não capota, não. Pô, velho. Tinha que fazer a curva do lutão, Zé. Sai de mim. Puxa, mano. Tô nem conversando, Zé. Tô nem conversando, Zé. Sai de coração. Tá maluco? Aqui é radical, meu irmão. Ó, passamos mais uma em primeiro. Passamos uma em primeiro, hein. Agora eu acho que passa. Sai de mim, Viper. Sai de mim. Sai de mim. É, velho. Vai dar eu e Viper na final. Eu e Viper na final. Agora já era, hein. Agora é sentir o drama do Viper. É, mano. O Viper tá com o motor muito mais... Mais melhor. Mais melhor de ponto. É melhor, gente. Eu tô sempre brincando. Eu falei isso pra bora. Aí eu dou batidinha, mano. Vambora, vambora. Pô, mano. Não é possível. Haja coração. Que corrida linda. Vamos lá. Mais um cinemátrico. Cinematográfica. Beleza. Mano, eu vou estar juntos, hein. Eu vou estar o cabulosso, mano. Tá? Você para atrás de mim, velho. Mano, eu queria esse Viper, hein. Me dê esse Viper de presente aí, meu. Tô contigo, Viper. Tô contigo. Ah, você tá achando que não? Vou ficar esperando aqui. Na hora que você estiver imbicando de novo, é Nitro pra cara dentro. Temer o prazer. Vambora. Mano, aquela curva de novo, né. Aí. Não. Ah, mano. Não vou que ele passou junto comigo. Ele passou junto comigo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Ele passou junto comigo. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Vai achando que você tá sozinho. Aí, ó. Pega o caminhãozinho, então. A gente ia pegar a pôr de brinde. Vem. O que está na minha cola, Zé? Tá maluco? Não larga, não, Zé. Agora. É agora que a gente vai definir quem que é o campeão. Essa curvinha aqui, ó. Eu sempre tenho que tirar o pé, Zé. Senão o carro joga pro lado, Zé. Acabou. Ô, eu não bati, não. Bati, não. Ele tá junto, Zé. Curvinha. Opa. Feita com sucesso. Beleza. Mais uma. Feita com sucesso. É nóis, pô. Deu nóis, deu nóis, deu nóis. Oh. Mano, não é possível. Eu acho que eu gastei o nitro. Nada errada. Ah, não. Não, não, não. Vai dar nóis ainda. Vai dar nóis ainda. Caramba, véi. Que corrida, Zé. Que corrida. Deixa o like, mano. Deixa o curtir a corrida, fi. Curti. Caramba, mano. Que corrida foi essa, Zé. Tá maluco aí. Ó, escute. Estão comentando. Mano, essa corrida foi Lindex Shot demais. Lindex Shot. Isso aqui é coisa nova. Coisa nova, Lindex Shot. Mano, vou fazer mais duas corridas aqui. Rapidão. E vambora. É isso. Vou botar a última volta. Acabou? É, galera. Última volta emocionante. Eu em segunda posição aqui, mano. Eu e o Mustangão cabuloso. Nós, mano, estamos brincando aqui cabulosamente, tá ligado? Nessa quarta corrida, o Mustang aqui tava dando trabalho, que a de lá que você teste também deu um pouquinho. Só que aí ele bateu e eu assumi a primeira posição, aí eu dei uma batidinha e o Mustang pegou de volta, tá ligado? E, mano, eu tô com tudo pra levar. O Mustang tá fazendo mais... O Mustang não. O Supra tá fazendo mais curva do que todos, tá ligado? Então, aqui pra você ver, eu vou experimentar passar por aqui. Então, eu vou passar por lá, ó. Porque aqui a gente não perde. Ah, meu Deus do céu. Poxa. Eu vou ter que ir atrás. Não sei o que não. Fincou. Hashtag fincou, hein? Bora. Passa direto, passa direto. Não, ele não passou direto, assim. Como é que pode ser ruim desse jeito, velho? É, o Mustang pegou o... Só tentar buscar ele aqui. Ó, tô buscando, tô buscando. Última, última curva, última curva. Passei na última curva. Ah! Nossa Senhora! Caramba! Ganhei ainda, velho! Essa tá bonita! Caramba, velho! Que isso, mano! Que corrida linda! Vamos pra última corrida, galera. Antes da gente pegar o chefão. Eu quero uma coisa mínima. Eu vou pegar esse mínimo aqui, ó. O mínimo. É o Radal. Essa daqui tem que somar os radares. Eu não sei se eu vou dar conta, não. Porque o carro não é bom pra somar o Radal, tá ligado? Mas vambora. Vamos tentar buscar. É o RX-8, o Renovil. E o Mustangão. Vambora, no primeiro Radal tem que estourar ele, velho. Nossa Senhora! Passei muito mal. 197. Eu fui pior. O cara passou do 109. Você empolga no Radal e sai comendo as paradinhas tudo, tá ligado? Boa! Ainda não tô indo para o Balho. Ainda não tô no Balho, velho. Vou deixar isso que encheu o litro aqui, velho. Nossa, esses caras estão 36 caindo na minha frente, velho. Nossa, eu ainda não tô bem, mano. Não tô bem. Essa aqui, essa aqui, a KM, ela é cabulosa. Olha o Mustangão. Como é que vai? 237. Não passei, velho. Não passei. Terminei em terceiro, velho. Vou tentar reiniciar ela aqui. Olha, 204. Aí sim, pô. Primeiro. Só garantir. Mas não precisa ficar na frente, não. Só a gente fazer acontecer bonitinho. E aí sim, pô. Oh, 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 oh Já se encrescou ali, já. É. É, X8, você não faz mais golsupra, não, tá? Não querendo tirar, não. Mas aqui é cabuloso, mermão. Aqui é cabuloso. Deu nóis. Ó. O barão já tá chamando o nóis pro fight, hein. O Tibão veio de coleca que ele tá arrumando aqui. Vamos lá atrás do barão, então, galera. É, duas pistas, velho. Agora, hein. O que é isso? Eu tô contigo, meu irmão. Tá aí, pô. A arrancada perfeita. Só que o carro dele é o satanás, vocês tá ligado, né, mano? Vamos ver se nós é, mano. Ih, já freou por quê? Deu probleminha aí. Deu probleminha nos freios. Você tá ligado que aqui é piloto de machado que surte o raio, né, irmão? Ah. Aqui é o piloto é formado em Arizona Stone, se vocês não sabem. Ah, rapaz. Vai dar eu isso aqui? Ou não, né? O barão é chato, velho. Ele é chato. Eu nunca consigo ganhar dele de primeira, tá ligado? Tomara que eu leve. Se eu não levar, pelo menos eu tentei, né? Agora, ao contrário do Big Luke, eu fui sem humildade, porque ele nunca ganha de mim. Agora eu já vou. Eu já vou na humildade, porque esse aqui eu nunca ganhei dele de primeira, tá ligado? Tomara. Opa, ele bateu em algum lugar ali, pai. Mas, oi, rodando, ó. Vamos passar por aqui, que eu sou cabuloso. Não bate não, não pula não. Não pula de novo não. Aí, velho, olha isso. Ai, gente, arrebenta o rolete. Ai, da puta. Aí, arrebenta o rolete todo. E ele vem, pô, não sei. Aquela caimã, aquela caimã S dele ali. Aí, ela é esquisita. Eu quero ela pra mim, meu Deus. Se eu ganhar ela, eu vou ficar feliz, ó. Tô cheio de carro, mano. Eu tô rico, né, praticamente. Eu consigo ter tudo. Meu carro praticamente tem um turbozinho nível 1. Tem umas paradinhas nível 1, mano. Tem mais nada de sinistro. Eu tô ganhando com a galera desse jeito, pô. Imagina. Não tunei o carro nada, velho. Nada. A última tunagem que eu fiz, você viu. Olha, mano. Eu acelerado com ele. E, tipo assim, Nossa senhora. O caimã faz muito mais curva e anda muito mais que o senhor, velho. Se eu conseguir levar esse cara aqui, nossa. Depois dele, pra mim, é só o nono, mano. Que é mais chato. Olha isso, senhor. Carro decente, velho. 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 Eu calei, mano, eu tive que calar um pouquinho porque esse cara é chato. Por que ele é um gol, hein? Não entendi a ideia dele não. Não entendi a ideia dele mesmo. Levei, mano. Tá de sacanagem. Ó, aí sim, vambora. Vamos pra próxima. Primeiro a gente conseguiu levar, mano. Mas foi com muito custo, tá ligado? Vamos lá, aceleração agora. Ó, de aceleração é pá, hein? Quer ver? Não sei nem como é que eu vou fazer. Ah, você tá de brincadeira. Levei de primeiro, mano. Mano, como assim, véi? Levei o carro do cara. O que aconteceu? Caramba, véi. Foi muito fácil. Eu não sei se eu tô sinistrão, mas essa daqui eu levei bacana, véi. Bacana. Mas também hoje eu pilotei de com força, né, mano? Cada pilotagem minha foi sinistra. Vamos lá. Ah... Vamos ver. O caimã S, caimã S, caimã S. Não. Caimã. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Ha! Ganhei o carro, mano. Tudo tá acontecendo perfeitamente. Ganhamos o carro. Graças a Deus. Carrão pesado. Beleza? Mano, e agora nós temos o Lista Negra número 9. Que é outro choque também. Meu Deus do céu. É o Eia. Eia. O Mitsubishi Lancer Evo. O Lancer dele também é top, viu, mano? Vamos ver. Mais um pra vala. Uhum. Olha que bicho bonito, véi. É o meu carro do meu sonho. É, galera. Estamos com uma coleção de carro. Com dinheiro, de com força. Você entrou no top 10. Não imaginava que as corridas na costa chegariam a tanto. Mantendo um bom trabalho. Estarei em contato até mais. Beleza. Mano, estamos no top 10. Aproveitando que a gente tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos carros que tem. Aproveitar que a gente tá aqui. Vamos ver quais são os carros que liberou. Que eu tô cheio da nota. Cês tão vendo aí, né? Que eu tenho 100 mil. Eu fiz 100 mil, fi. Tô ganhando uma grana. E fora que eu tenho uns 5 carros pra vender lá ainda. Uns 5 não, mas uns 4 eu tenho. Ó o Lancer. O Lancer eu já posso comprar, ó. Lancer Evo. Mano. É uma puta de um carro da hora, hein? Ó o GT, ó. Ele é equilibradão, véi. Ele é equilibradão. Ó o Caimã aí. 60 mil. Mas eu já tenho um, né, véi? É, não. Nós já temos o Caimã. Então, mano, vai ser o Caimã. Agora o próximo carro que a gente vai ter vai ficar. A dirigibilidade dele é muito top. Apaixonei com ele. Ele tá lá na garagem esperando a gente. Próximo vídeo eu vou vender pra arrecadar mais dinheiro ainda. E, mano, nós vamos fazer acontecer, demorou? Mano, o que vocês estão achando da série de Need for Speed? Mostra o antes. Não te esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Demorou? E tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!